Antes da gente começar esse vídeo, eu peço de coração pra você deixar o like nele, porque é muito difícil desbloquear o Homem de Ferro Dourado. Você precisa estar no nível 175, e se vocês forem ver os vídeos passados, eu tava lá no nível 140. Então eu peguei os últimos 3 dias pra jogar o máximo pra pegar essa armadura do Homem de Ferro Dourado. Pra vocês terem ideia, mano, hoje eu tive até que tomar soro no hospital, porque eu tava jogando tanto que nem tava me alimentando direito. Eu já dou a dica aí pra vocês, mano, por favor, se alimentem direito, com legumes, com coisas boas, porque o vídeo tá atrasando por conta disso aqui. Mas eu espero ainda ter sido um dos primeiros a trazer o Homem de Ferro Dourado. Ô, vô, vô, vim cabuloso, é quem fala do inglês no vídeo de hoje, a gente tá aqui. Como tá no título, eu desbloqueei o Homem de Ferro. Olha na minha frente, olha que tá na minha frente, mano. O Tony Stark totalmente dourado, isso aqui é incrível. Pra você que não sabe, a cada nível do passo de batalha, normalmente você desbloqueava uma armadura dourada, um estilo dourado. Só que dessa vez o Fortnite fez uma coisa diferente. Eles colocaram o estilo prata pra todo mundo no início do level 100, e um pouco mais pro final você tem o estilo dourado, que é o estilo que eu tô tendo agora. Mas não acaba por aí. O que acontece? A gente tem que desbloquear o Wolverine, e a gente vai desbloquear mais um outro tipo de estilo. Que seria o estilo holográfico. Eu vou tentar ser um dos primeiros, mas se você quer que eu vá atrás de desbloquear o estilo holográfico, já comenta aí. Rolou! Nos comentários. Sério, deu muito trabalho, mas eu sei que valeu a pena. Como vocês sabem, eu amo o Homem de Ferro, e aqui agora a gente tem ele totalmente dourado, ficou incrível. E eu vou tá mostrando pra vocês dentro desse vídeo como que é a armadura dele dentro do jogo. Vou mostrar pra vocês como fica no lobby, olha. Moleque, que do céu! Ele tá todo dourado, cara! Eu achei sensacional, e o mais sensacional ainda é quando você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos, porque são vídeos todos os dias. Eu avisei a galera no Twitter que eu tava indo no hospital. Então, mano, me segue nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Porque é lá que você vai ter em primeira mão se o vídeo atrasar. E, mano, se você gosta dos meus vídeos, gosta desse meu conteúdo, vem aqui em Apoia o Criador, escreve o código Dengoso, e clica em Aceitar, desse jeito você tá me apoiando. Tira uma foto e me manda nas redes sociais mostrando que você tá me apoiando, beleza? Eu posso tá repostando e curtindo. Mas hoje, mano, vou tá enviando aqui essa skin maravilhosa, que é a Destino Apavorante, que já tá na loja faz um tempinho. E eu vou tá enviando ela tanto pro Arthur quanto pro Igor. Caso você queira ganhar skins, me segue nas minhas redes sociais. Eu não tô interagindo com geral e eles tão interagindo comigo. O link dela tá aí embaixo na descrição. Lembrando que a gente tá com um sorteio de Playstation 4 no meu Instagram. Então, sério, me segue lá e participa do sorteio que você pode tá ganhando um Playstation 4 totalmente de graça. Mas agora, bora então pra partida. Vamos ver como que fica aqui esse homem de ferro de ouro. Porque, sério, ele é incrível, mano. Ele ficou muito legal. Bora lá, então, rapaziada. Tamo caindo aqui. Vocês já conseguem ver a skin dos Tony Stark totalmente com a roupa dourada. Moleque, ficou muito incrível isso daqui. O problema é que a gente consegue ver que o paraquedas, ele não ficou dourado. Talvez em alguma atualização futura a Epic corrija isso. Até porque, mano, demorou pra caramba pra gente conseguir esse XP. Eu só tô usando a picareta porque é a única que combina, tá ligado? Mas ela, infelizmente, não tem dourada. Calma lá. Tem gente aqui dentro. Achei um, tranquilo. Eliminamos já. Tem outro aqui na porta. Eliminamos também. Pode vir mais, pode vir mais. Vem aqui, tem bala pra todo mundo, meu querido. Tô vindo bem aqui na minha frente. Tem outro aqui também. Moleque, já foi, já foi. Eu tenho que virar o homem de ferro, mano. Nossa senhora, acabou mais um também. Mano, tá vindo geral aqui. Socorro. Esses caras caíram aqui, mano. São bem batatão, mas ok. E vamos fazer ele virar o homem de ferro. Só que agora eu vou pedir pro editor fazer a braba, lançar a melhor de todas. Porque o editor vai fazer uma cinemática dele virando o homem de ferro agora. Moleque, pega a visão de como ficou essa armadura dourada. Ficou incrível, de verdade. Eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras pra descrever como que incrível ficou isso daqui, cara. Como vocês conseguem ver, eu tô só um pouquinho do nível 175. Significa que eu joguei sim um pouquinho já com essa armadura. Mas foi porque eu tô tentando gravar uma partida perfeita pra vocês. Eita, tem mais gente aqui. Moleque, foi. Tamo junto. Tem mais gente lá atrás, cara. O cara tá sem arma. Acabei com ele também. Só que tem muita gente aqui, cara. Mais um que tava sem arma. Que isso, que estranho. Quantos caras não tem arma, né? A gente tem o quê? A armadura. Cara, isso aqui foi tipo uma espécie de piada, mas não deu certo. Ó, encontrei gente do outro lado da cidade. Consegui eliminar. Só que até ali tem mais gente, mano. Tem mais gente lá. Eu preciso de alguma arma com mais distância. Tranquilo, então. Vou pegar essa buggy-uggy aqui, porque qualquer coisa eu boto ele pra dançar, mano. Mas, mano, olha como essa armadura ficou perfeita. Tá descendo, tá descendo. Caramba, quebrei o shield dele. Beleza. Acabei com ele, tranquilão. Vou precisar dessa sua arma, querido. Obrigado. E, mano, pra conseguir esse homem de ferro dourado foi muito difícil, de verdade. Vocês conseguem ver? Eu não tô em partida personalizada. Eu não tô em montagem. Eu joguei muito, mas muito mesmo pra conseguir esse homem de ferro. Vocês não sabem como eu amo o homem de ferro, cara. Então, cara, tô muito feliz que eu consegui ele. Por isso que eu vou pedir pra você deixar o like, tá ligado? Eu tô há quatro, cinco dias jogando Fortnite sem parar pra conseguir esse nível. Ó o cara lá, mano. Consegui eliminar o cara. O robô do Stark, mano, deixou ele miadíssimo. Mas eu consegui eliminar, tá? Ah, mano, o cara também miou os robôs, mano. Tranquilo. Vamos eliminar todos? Consegui. Vamos vir aqui agora, ver se a gente consegue uma R da hora. Vamos pegar bastante cura-cura. Vamos eliminar esse cara aqui, ó. Esse mesmo que tava finalizando as coisas, mano. Me deu dano ainda, mano. Tamo bem. Tamo bem demais. E ó, meu querido. Olha esse cara que a gente conseguiu dourada no drone. Que loot é esse, meus queridos? Só bora, mano. Vamos ver se a gente consegue ganhar a partida. Dá pra ver ali que tem pouca gente viva. Então vai ser bem fácil da gente vencer, provavelmente. Irmão. Olha, tem uma barreira aqui, ó. É uma barreira. Provavelmente alguma coisa vai ter por aqui. Não é possível que a gente tá escutando se a gente tivesse entrado em uma barreira e nada acontecer. Ah, e olha só. Vocês conseguem ver? Ela parece que tá bem fraca, mano. Mas existe uma barreira. Olha aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, mano, realmente é essa barreira que tá fazendo esse barulho, ó. Dá pra ver um pouquinho, tipo, bem pouco mesmo que existe essa barreira aqui, mano. Mas bora lá. Vamos atrás de eliminar o resto da galera. E bora eliminar o resto da galera então, mano. Porque eu quero ganhar com a mente de ferro. Ah, o cara dança, queridão. Dança, mano. Eu te botei pra dançar, queridão. Achei que tinha mais gente aqui nessa direção. Poderia pegar eles, mano. Pegar de surpresa, tá ligado? Mas o problema é se eu for pego de surpresa. Tem um airdrop ali e os airdrops ultimamente estão totalmente bugados. Tipo, totalmente. Eu vi que a gente pega o airdrop e ele continua marcado no mapa. Na próxima atualização, a 14.10. Deve estar acontecendo na semana que vem. Tipo, terça ou segunda. Ô, mano. Outra Scar? Os drops não vão ficar desse jeito. Porque como vocês viram, eu acabei de abrir. E ele, por algum acaso, ainda tá lá no mapa. Eu acredito muito que essa máquina aqui não vai estar protegendo, tá? Porque se ela tá protegendo, ela deveria estar dentro da cúpula. Mas ela tá fora do raio. Se o cara quisesse entrar nessa proteção, era só quebrar essa parada aqui da Indústria Star. Pelo menos é esse jeito que eu pensei, mano. E agora, como a gente consegue ver, tem várias coisas ali no meu minimapa. E a gente não sabe qual deles foi aberto ou não, cara. Realmente tá meio bugado isso. Ó, tem um cara ali, ó. Ah, moleque. Acabei com o cara. Mas pelo visto, tem muito, mas muito capanga atirando aqui. Como não tá sendo em mim, é porque tem gente, mano. E acabei com mais um. Tem um capanga lá em cima. Calma, ele tá atirando em mim, mano. Mas eu acho que tem mais gente aqui nessa direção. O cara acabou com o capanga que tava do meu lado. Mas a gente tem que acabar com ele. Eita. O cara sumiu? Não, o cara morreu. Olha a Juros que foi eliminada. E caramba, a gente ganhou, cara. Eu acho que aquele cara ali foi eliminado por algum capanga depois. De verdade, não sei o que aconteceu. Mas sério, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu desbloquear o Homem de Ferro. É uma skin sensacional. É a skin que eu mais gosto. E se você quer que eu vá atrás das armaduras e skins holográficas, que é aquela outra roupa totalmente diferente, deixa aí embaixo nos comentários. Rolou. Quero ver qual é a força de vocês. Mano, sério, eu tô muito feliz que a gente conseguiu. Eu vou ir atrás dos itens holográficos agora. Muito obrigado por acreditarem em mim. Vou fazer o máximo pra ser um dos primeiros a conseguir também. Mas é isso então, gente. O vídeo vai ficando por aqui dessa maneira super épica. Comenta aí embaixo também o que você achou dessa armadura do Homem de Ferro Dourado. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. O que você achou dessa armadura do Homem de Ferro?